Está procurando o melhor cortador de grama para manter seu jardim sempre impecável? Sabemos que essa escolha pode ser difícil, com tantas opções no mercado. Pensando nisso, eu preparei um guia especial com os 5 melhores cortadores de grama de do mercado, para ajudar você a escolher o modelo ideal para suas necessidades. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais guias de compra toda semana, sempre com as melhores dicas e análises para facilitar a sua vida. Quinto lugar, Black Mais Decker GR1000 Em quinto lugar, temos o Black Mais Decker GR1000, uma excelente escolha para quem procura um cortador de grama bom e barato. Este modelo é equipado com um saco coletor de 28 litros e tem 1.200 watts de potência, o que é mais que suficiente para gramados de pequeno e médio porte. Ele também possui 3 níveis de altura de corte, permitindo que você ajuste a altura conforme a necessidade do seu gramado, garantindo versatilidade e praticidade. Um dos grandes diferenciais desse modelo é o sistema de freio automático da lâmina, que oferece maior segurança durante o uso. Com uma faixa de corte de 32 cm, o Black Mais Decker GR1000 cobre áreas maiores em menos tempo, tornando o trabalho mais rápido e eficiente. Quarto lugar, Tramontina CE35P No quarto lugar, temos o Tramontina CE35P, uma das melhores opções de cortador de grama elétrico. Se você está buscando um equipamento com alta performance, mas que também seja fácil de manusear, essa é uma escolha ideal. Com 1.200 watts de potência e um diâmetro de corte de 350 mm, O Tramontina CE35P é perfeito para quem precisa de um cortador versátil e eficiente. Ele também conta com um coletor rígido, que facilita o armazenamento da grama cortada, e é leve, o que torna o manuseio ainda mais confortável. O grande benefício desse modelo é a sua facilidade de uso, tanto no armazenamento quanto no transporte, sendo uma excelente opção para quem busca praticidade sem abrir mão de eficiência. Terceiro lugar, Trap WM350 Ocupando o terceiro lugar, temos o Trap WM350, o melhor cortador de grama de 1.300 watts do mercado. Se você está procurando por um cortador robusto e com alta capacidade, essa é a escolha certa. O Trap WM350 possui um motor de indução protegido com base termoplástica e lâminas de aço ajustáveis em altura, garantindo um corte de qualidade e durabilidade no equipamento. Ele também conta com recursos de segurança como o botão de trava e a chave elétrica bipolar, que evitam o acionamento acidental. Além disso, o modelo é ergonômico, com cabo dobrável e rodas de polietileno que facilitam a movimentação pelo jardim. O Trap WM350 é capaz de cortar até 400 m² por hora, sendo uma excelente opção para quem tem gramados maiores. Segundo lugar, Tramontina CE35M2 Em segundo lugar, temos o Tramontina CE35M2, a melhor opção de cortador de grama com coletor rígido. Se você busca um modelo de alta performance e durabilidade, este cortador é ideal para manter o seu jardim sempre bem cuidado. O Tramontina CE35M2 possui um diâmetro de corte de 350 mm, coletor rígido e chassi metálico, o que o torna resistente e eficiente. Ele é equipado com um motor de 1.300 watts e seu design foi pensado para garantir um manuseio confortável e seguro. Leve e prático, esse modelo é ideal para quem precisa de um cortador eficiente, mas que também seja fácil de usar e armazenar. Primeiro lugar, Tramontina CE45M. E finalmente no primeiro lugar, temos o Tramontina CE45M, o melhor cortador de grama em termos de custo-benefício de 2024. Se você está em busca de um cortador que combine alta performance, durabilidade e preço acessível, essa é a escolha perfeita. O Tramontina CE45M2 possui um diâmetro de corte de 450 mm, ideal para qualquer tipo de gramado, e um chassi robusto de metal, que garante a durabilidade do equipamento. Com uma potência impressionante de 2.500 watts, ele oferece um corte preciso e eficiente, mesmo em gramados mais densos. Seu design moderno e leve, aliado às rodas de fácil movimentação, garante segurança e conforto durante o uso. Além disso, ele é muito prático e fácil de manusear, perfeito tanto para profissionais quanto para quem cuida do jardim de casa. Esses são os 5 melhores cortadores de grama da atualidade. Agora queremos saber, qual desses cortadores de grama chamou mais a sua atenção? Deixe o seu comentário contando para a gente qual você está pensando em comprar. Todos os links com menores preços você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo! Boas compras e até o próximo vídeo! Boas compras e até o próximo vídeo!